O meu nome é José Bengaló, sou chefe de cozinha. Gosto da cozinha em toda a sua vertente, desde a cozinha japonesa do sushi, à cozinha sul-americana, passando pela cozinha nórdica, à cozinha tradicional, à cozinha mediterrânica e à cozinha portuguesa, que no fundo são as minhas raízes e aquilo que eu gosto de fazer. As novas tendências gastronómicas e a globalização levam-nos também a ter outras preparações na cozinha quase do dia-a-dia, como é o caso do sushi, que é uma das propostas que iremos acompanhar também e aceitar este desafio da Riba Freixo, harmonizar alguns pratos da nossa gastronomia portuguesa e universal. Criámos 12 pratos para harmonizar com 6 referências de vinhos da Riba Freixo. Iremos começar por uma entrada, propomos uma terrina de 2 tomates, tomate seco e tomate fresco, com abacate e uns camarões de fatos em caril, para ser servida com um pato frio Antão Vaz. Vinho que denota alguma mineralidade, citrinos e frio tropical. Para o mesmo vinho propomos também mil folhas de aipo com tártaro de atum, uma entrada bastante fresca para o verão e no seguimento do mesmo vinho, o pato frio Antão Vaz, propomos também uma asa de raia cozida a vapor sobre um molho de tomates frescos e manjericão. Para o pato frio de coleção, vinho que denota algumas notas de frutos tropicais. Propomos umas lascas de bacalhau com pimentos e umas migas de batata, com azeite de primeira pressão. Penso que será uma proposta bastante aceitável para este tipo de prato. Um bacalhau, um prato bastante típico português, bastante perfumado, com sabores bem vincados dos pimentos. Este pato frio de seleção é um blend, constituído por Antão Vaz, Chiri e Perou, macio e reverente. Para o pato frio, grande escolha, com um estágio em barricas, um vinho bastante irreverente, um vinho mais complexo. Proponho um prato mais elaborado, com um rubal, de um peixe de eleição da nossa costa, recheado com umas migas de espargos e feito com um pão caseiro aqui no nosso forno de lenha. A marca Gaudio, uma nova marca Arriba Freixo, tem um vinho de monocasta verdelho. Não sendo uma casta tipicamente alentejana, dá-se muito bem no terroir, onde Arriba Freixo desenvolve a sua atividade. E para este tipo de vinho, bastante perfumado, proponho uma empada de caça com perdiz, coelho, com alguns espargos, com os cogumelos bravos. Proponho também uma trouxa de queijo-cabra com maçãs e nozes, sendo regada com uma redução de vinho do Porto. E proponho, em conjugação com outro vinho também, um prato que é constituído com um peito de pato em crosta de sementes de sésamo e um puré de legumes, que também poderá ser servido com um gaudiotinto clássico. Para a primeira referência de vinho tinto de Arriba Freixo, o Barrancoa, um vinho elegante, bastante estruturado, na sua estrutura, com trincadeira, alicante-bouché, com umas notas de frutos negros, tosta e especiarias. Proponho dois pratos, um deles um petisco, que é um escabeche de coelho bravo com pão frito, uma receita tipicamente alentejana, que se enquadra perfeitamente numa situação de um petisco, ou de uma tarde bem passada, a beber um vinho. E também proponho fazer um bife, um bife do lombo, um naco, que poderá ser feito, e eu aqui nesta receita vou mesmo ao ponto de fazer o molho com o próprio vinho Barrancoa, que penso que é um vinho que se adapta perfeitamente para servir como molho também, além de poder posteriormente ser acompanhado com essa própria preparação. Aqui eu conjugo um bocadinho o vinho tinto, sendo um bocadinho mais, um sabor mais vivo, com o equilíbrio da batata doce, e uma telha de presunto. O Gaudio Clássico, um vinho topo de gama da marca Gaudio, proponho servi-lo com um entrecosto recheado com castanhas e acompanhado com uma polenta. Portanto, as castanhas serão misturadas com uma farinheira para dar um sabor diferente ao entrecosto, de leitão, e que liga muito bem com este vinho, bastante perfumado, um tinto bastante encorpado. A Riba Freixo é um conceito de vinhos que eu penso diferente, que encara este desafio como sendo uma proposta diferente de vinhos, começando pelo preço-qualidade que eu acho excelente. Depois, já oferece uma gama bastante versátil dentro dos vinhos brancos, estando este conceito integrado numa sub-região que é a Vidigara, muito propícia aos vinhos brancos. Penso que é uma proposta bastante válida no panorama nacional e internacional para os vinhos portugueses. A mesa é o local perfeito para todo tipo de situações. A mesa faz tudo, faz um bom negócio, pede-se namoro, tem-se uns bons momentos com os amigos. Penso que os vinhos Riba Freixo selam todos estes momentos especiais passados à mesa, acompanhados de uma boa refeição.